Estar no Novo Testamento, o que nem significa? Eu vou dizer neste momento, meus três gays viajarão por estas longas estradas, montador em seus cabelos, com a roupa empoeirada, procurar o meu veneno, faça magia de luta, foi naquele instante que encontraram uma gruta, ficaram mendecidos, mas não perderam a esperança, vai dar a surgir no céu, o lindo arco da aliança, salva o lindo arco, também salva o que fez, mas eu sei que deve ser, o grande devoto dos meus três gays, tá sério, Padre? Para que hora tão bonita, para que hora de alegria, estes três montinhos de flores, representam as três marias, a primeira é Maria, Maria de Madalena, foi o meu Jesus pregado de uma cruz, chorou e teve pena, a segunda é Maria, Maria é a quem nos conduz, a segunda é Maria, Maria é a mãe de Jesus, só de falar da terceira Maria, meu corpo todo estremeceu, a terceira é Maria, esposa a dizer de Deus, tá certo, Padre? Tá certo? A chegarem em sua morada, chego com alegria, encontramos uma ciência, que faz parte das profecias, de estremece a imensidão, do orgulho mais profundo, no centro encontramos a sagrada bola do mundo, sagrada bola do mundo, me estremece o coração, dos seis dias da semana, a obra da criação, que o nosso Deus faz em tudo, sem nada por a mão, eu sei do céu e a terra, e o mar com a sua beleza, e as cedas preciosas, como forma de riqueza, falando da bola do mundo, me traz muita emoção, que no começo do mundo, Deus criou o Eva e Adão, Deus criou o Eva e Adão, mas eu falo é a verdade, mas aparece a serpente, para trazer no mundo maldade, trazer no mundo maldade, esses são pequenos fatos, mas Jesus morreu na cruz, para perdoar nossos pecados, falando da bola do mundo, nessa hora é momento, e se desculpa se não está de bom sagrado, mas não está em meu conhecimento, falando simples palavras, bom amor no coração, vou tirando a minha máscara, e pôr meus joelhos ao chão, pôr meus joelhos no chão, eu aqui abro os meus braços, esse é o primeiro verso, que é para santos reis eu faço, vou falar da santa igreja, a santa esposa de Jesus, o corpo sangue e o cordeiro, a divindade da luz, onde o padre é ministro, representa Jesus Cristo, seu rebanho ele conduz, Jesus subiu em uma pedra, e avistou toda a judeia, contemplou Jerusalém, Jericó e Cesaré, Jesus com seus discípulos, na mesa da santa ceia, pegou o pão, pegou no vinho, estava acima a canteia, Jesus com seus discípulos, pegou o pão e o vinho, e ergueu em suas mãos, explicando aos seus apóstolos, o sinal da religião, o vinho será meu sangue, e o corpo será do pão, e depois dessas palavras, os apóstolos se afastaram, Jesus foi se aquecer no fogo, três vezes o galo cantou, e Judas abraçou Jesus, e dos solos não beijou, chicotes e centurilhões, com seus exércitos e guerreiros, foi prender Jesus amado, o nosso manso cordeiro, que foi traído por Judas, em troca de algum dinheiro, chicotes e centuriões, Jesus Cristo foi coroado, com bastante chicotadas, tromei bastante fragilado, carregando aquela cruz, para remir nossos pecados, chegando no fim da lida, para ajudar ofereceu, carregando o peso da cruz, a mulher serva Verônica, Jesus Cristo também ajudou, com uma toalha branca, o seu rosto enxugou, esses são meus simples versos, esses são os versos meus, que eu deixo aqui bem claro, que Jesus Cristo sofreu, falando essas palavras, faço a minha saudação, pois a graça de ir para o céu, o nosso maior troféu, é ganhar a salvação, esses são os versos meus, de um livro muito sagrado, para você vão perguntando, se está de vós sagrado, terminando a saudação, nesse dia verdadeiro, para vocês peço licença, para desmanchar o seu letreiro, desmanchar o seu letreiro, com grande satisfação, eu pego essas imagens, e entrego em vossas mãos, entregando em vossas mãos, na porta de sua morada, a todos que estão presentes, peço uma salvação de palmas. Terminando as profecias, a benção Zé Deus quem traz, por favor guarde a bandeira, que amanhã nós canta mais.